Jibão de couro, a nova cara das vaquejadas Acabou a tradição de gado nas estradas Só vai de carreta maltratando a boiadas Mas um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão Mas um bom vaqueiro não esquece a tradição Gosta de aboiar o gado porque é sua paixão Tem o puxador junto com o seu berrante Tem vaqueiros ao lado que não dormem um instante Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar Tem o seu destino e a hora de chegar E o gado cansado não pode demorar Acarregou o gado, ficou, foi atolada Não chegar no seu destino como foi o combinado E os vaqueiros cansado voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar E os vaqueiros cansado E os vaqueiros cansados voltaram pra ajudar Desembarcaram o gado e começaram a tocar Tudo que o vaqueiro faz é pra proteger o gado Passa o dia, passa a noite em cima do seu cavalo E o dono da carreta fica preocupado Dovilha e bezerro, tá tudo machucado E o dono da carreta fica preocupado Dovilha e bezerro, tá tudo machucado E o dono da carreta fica preocupado Dovilha e bezerro, tá tudo machucado Dovilha e bezerro, tá tudo machucado Gibão de couro Acordo de manhã cedo, renda lingerie Que ela esqueceu Do quarto me rei a lembrança Do corpo sedutor Que era só meu Foi só uma noite bastante Pra gente não esquecer Eu sei que ela esqueceu Ela deixou 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 E depois de ficar velho do patrão vou desprezar O patrão disse, vaqueiro não pode mais campear Já está velho demais, escute o que eu vou falar Vá procurar outro canto pra você poder morar O vaqueiro disse, patrão eu te peço um favor Não tem casa e nem dinheiro e não sei pra onde vou Já que estou velho e cansado, deixa eu morar com o senhor E o patrão disse, vaqueiro, com a carreira encerrada Pega esvarre de seu saco, aqui não lhe devo nada Lugar de vaqueiro velho é poder no meio da estrada Pegou sua mala e foi seguindo naquela estrada Deu apoio na porteira, correu toda boiada O rava como dizia, fica meu é camarada E os cavalos relixavam batendo o pé no morão A bezerra maçorrava como quem diz não vai não E o vaqueiro coitado cediu naquele estradão Depois que ele saiu foi que o patrão foi ver O valor de um vaqueiro que ele pôde perder E do dia em que saiu o gado começou a morrer Ali naquela fazenda não tinha mais alegria Tava se acabando tudo, todo dia a cor morria E o patrão desesperado não sabia o que fazia Um dia o patrão falando o que eu fiz, meu senhor A mulher vem escutando, ligeiro lhe respondeu Isso apaga da maldade de quem tanto lhe ajudou E o patrão se levantou e disse muito ligeiro Minha mulher voa agora, anda o Brasil inteiro Faço o que for preciso, mas eu trago o meu raqueiro Pegou o carro e foi seguindo muito apressado Chegando na capital, perguntou pro delegado Você me envia um vaqueiro que andava a desprezar O delegado disse sim, agora vou lhe dizer Com saudade da fazenda onde não pude viver Pediu pra ficar aqui até o dia de morrer E o patrão ficou suando em um grande desespero Pediu para o delegado, deixa eu ver meu raqueiro Pra salvar minha fazenda eu parvo qualquer dia O delegado ligeiro do patrão fez o mandado Quando ele viu seu raqueiro naquela cela sentado Me abraçou e disse a ele, me perguntou que estou errado O raqueiro levantou e disse muito apressado O patrão vem me buscar para cuidar do seu gado Ele disse sim, senhor Ele disse sim, senhor E no dia em que deixou, tá tudo desmantelado E o raqueiro ligeiro acompanha seu patrão Chegando lá na fazenda foi tão grande a animação O gado raro pulava e os cavalos relixavam Batendo o pé no morão No mesmo dia o patrão ligou pra o Brasil inteiro Preparou a vaquejar e convidou todo o zaqueiro Naquele dia pra cá A paz começou a reinar Na casa do fazendeiro Aquele dia pra cá A paz começou a reinar Na casa do fazendeiro Gibão de couro Mulher em gata Mulher em gata pulou cedo e vou sofrendo Apaixonado bebendo Porque você não me quer Saiba que eu estou vivendo Tão sozinho Sem amor e sem carinho Por tua causa a mulher E o meu cavalo já está perdendo a cela Cada vez que lembro dela Me apaixou e vou beber Deixo o cavalo Deixo o gado É pra cancela Eu do coração dela Pra melhorar meu viver E o meu cavalo Já está perdendo a cela Cada vez que lembro dela Me apaixou e vou beber Deixo o cavalo Deixo o gado É pra cancela Eu do coração dela Pra melhorar meu viver Tenho saudade E daquele amor gostoso Do teu jeito de amar Do teu jeito de amar Qualquer ou me pede Estou sofrendo É pra cancela 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 Eu do coração dela É pra cancela É pra cancela Eu do coração É pra cancela 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 É somewhere É pra cancela 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 Eu tenho que tenham Eu tenho que ter Que a cancela Como o geólogo do seu coração Desde que eu deixo seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado E eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afé No seu alfabeto eu vou doar ao Z Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Como o geólogo do seu coração Desde que eu deixo seu corpo sem véu Me ponha solto num quarto trancado E eu faço o pecado que nos leva ao céu Depois da volta da troca de afé No seu alfabeto eu vou doar ao Z Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem surpresa que eu só conto É minha virtude Eu mudo de casa Ainda tem surpresa que eu só conto Então não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito Seu rosto é perfeito sem nenhum retoque Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Amé, pulseiras e brincos pra quê? Você usa jóia e se a jóia é você Eu tenho medo de você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa eu não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa eu não me apaixonar E quem muda o caráter muda a consciência É essencial, madeira, essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples mais bonita fica Como foi hoje que sei o amanhã Eu nasci seu homem e vou morrer teu fã Eu tenho medo de você mudar E por outra pessoa chega a apaixonar Morro de medo de você mudar E por outra pessoa eu não me apaixonar Pra mundo eu peço perdão Ao meu pai um importante E a turma da guardante Que vive a tomar pifão E lhe de copo na mão Acabou o seu dinheiro Falo pra meus companheiros Em menos de um segundo Quanto sofre desse mundo A mulher de um cachaceiro Tem homem que é casado Espreza sua mulher Vai dormir num cabaré E volta sem nenhum cruzado Em todo canto danado Chega e diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro Que é o dono do mundo Quanto sofre desse mundo A mulher desse vaqueiro Olha o meu compadre Hélio Que vem lá da cabaceira Lá tem cachaça rancheira Toda hora e todo dia Desconhece a preguizia Acabou o seu dinheiro Se tornou um maloqueiro Um bebarrão, um vagabundo Quanto sofre desse mundo A mulher de um bandolê E já avisei lá em casa Falei pra minha mulher Num dia que eu morrer Ela sabe como é Coloque em meu caixão Quarenta litros de trem E uma grade de CV E um punhado de mulher Eu quero ser enterrado Lá no meio do cabaré E tão dizendo Hoje em dia Você pode botar fé Que a banda que tá chegando Essa é cheia de mulher É a banda sem parede Escute aí como é Se tem festa e cantoria É só dizer onde é Se tiver mulher bonita Vou de carro ou a pé Vou falar do amigo Maran Que bebe mer todo dia Bebe quente e bebe fria Bebe pra frio esquentar Começa a se apaixonar Bebe outra pra esquecer Já começa a perceber Que a cachaça vai pegar E se vai se levantar E a conta quer pagar Vou contar a triste história De um vaqueiro afamado Trabalhou sessenta anos Em uma fazenda de gado E depois de ficar velho Do patrão foi desprezar O patrão disse Vaqueiro não pode mais campear Já está velho demais Escute o que eu vou falar Vá procurar outro campo Pra você poder morar O vaqueiro disse Patrão eu lhe peço um favor Não tenho casa e nem dinheiro E não sei pra onde vou E aqui estou Ele cansado Deixa eu morar com o senhor O patrão disse O patrão disse Vaqueiro está com a carreira encerrada Pegue sua rede e seu saco Aqui não lhe devo nada Lugar de vaqueiro velho É morrer no meio da estrada Pegou sua malha e foi seguido naquela estrada Deu um apoio na porteira Correu toda boiada O rabo como dizia Fica meu em camarada Os cavalos relixava batendo o pé no morão A bezerrama chorava como quem diz não vai não E o raqueiro coitado seguiu naquele estradão Depois que ele saiu Foi que o patrão foi ver O valor de um vaqueiro que ele pôde perder Desde o dia em que saiu o gado começou a morrer Ali naquela fazenda não tinha mais alegria Tava se acabando tudo Todo dia a boi morria E o patrão desesperado não sabia o que fazer Um dia o patrão falando que eu fiz meu senhor A mulher dele escutando ligeiro lhe repostou Está pagando a maldade de quem tanto lhe ajudou E o patrão se levantou, se disse muito ligeiro Minha mulher vou agora andar o Brasil inteiro Gato o que for preciso, mas eu trago o meu vaqueiro Pegou o carro e foi andando muito apressado Chegando na capital perguntou para o delegado Você me viu um vaqueiro que andava desprezado O delegado disse sim, agora vou lhe dizer Com saudade da fazenda onde não pôde viver Pediu pra ficar aqui até o dia de morrer O patrão ficou suado em um grande desespero Vejo para o delegado, deixa eu ver meu vaqueiro Pra salvar minha fazenda eu pago qualquer dinheiro O delegado do patrão fez o mandato Quando ele viu seu raqueiro naquela cela sentado Que abraçou e disse a ele me perdoe que sou errada E o vaqueiro levantou e disse está perto do ar O patrão veio me buscar para cuidar do seu gado Ele disse sim senhor, desde o dia em que deixou Está tudo desmantelado E o vaqueiro ligeiro acompanhou seu patrão Chegando lá na fazenda foi tão grande a animação O gado rava e pulava E os cavalos relixava pedindo o boi no morão No mesmo dia o patrão ligou para o Brasil inteiro Preparou uma vaquejada e convidou todos os vaqueiros Naquele dia pra cá a paz começou a reinar Na casa do fazendeiro Naquele dia pra cá a paz começou a reinar Na casa do fazendeiro Eu já amarrei o toro e você não desamarra Se a gente se agarra eu te mato Se a gente se agarra eu te mato o bicho onde vai ser grande o desaforo Minha volta é a de anda Quem dizia se não engana Esteja bem avisado Que o toro fica amarrado No pé da cajarana eu quero o toro amarrado No pé da cajarana Eu juro por Deus eu juro O seu pensar é de louco Louco não engole o louco Come quieto um dia puro Quem não quer meu dia puro Entregue a pastiana Despeço essa semana Dos meus filhos abençoado E o toro fica amarrado No pé da cajarana Não me amarre o toro No pé da cajarana Eu quero o toro amarrado No pé da cajarana Comigo é prego batido E a ponta bem virada Na que a hora da parada Eu estou bem prevenido Pode vir, tô decidido Vou pular cedo da cama De a deusa pastiana Se considera um finado E o toro fica amarrado No pé da cajarana Não me amarre o toro No pé da cajarana Eu quero o toro amarrado No pé da cajarana Eu não sou cabra mufim Sempre fui homem valente Mas tem coisas que a gente É quem faz o mau destino Sou pai de quatro meninos E o seu couro é tenciado Mesmo sendo um finado Eu te entrego a pastiana Não mate o toro amarrado No pé da cajarana Eu quero o toro amarrado No pé da cajarana Até assim tenho razão É um caso de família Terminou nossa folia Acabou toda a questão E nós dois somos irmãos Põe os meninos Põe os meninos criados Quero ver tudo educado Viva bem com pastiana Mas deixe o toro amarrado No pé da cajarana Não me amarre o toro No pé da cajarana Eu quero o toro amarrado No pé da cajarana Não me amarre o toro amarrado Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se minha vaqueira não voltar Sem ela minha vaquejada Nunca vai ser a mesma Descobri que o meu cavalo Tá passando um dia de tristeza O anel locutor Quando me vê me pergunta por ela O meu esmode só terá sentido Se eu tiver juntinho do lado dela Se minha vaqueira não voltar Eu deixo de correr Foi pra correr atrás dela Porque na pista minha Melhor batisteira é ela E no meu quarto é a vaqueirinha mais bela Minha vaqueira não voltar Eu deixo de correr Foi pra correr atrás dela Porque na pista minha Melhor batisteira é ela E no meu quarto é a vaqueirinha mais bela Sucessoso Essa é sua Gabriel Cabral, compostor Tamo junto Tamo junto Aqui eu sou o Vieira Fora meu parceiro Matheusinho do Quixada Tiago Mato Peças E Sousa Paraíba Em ela minha vaqueirada Nunca vai ser a mesma Descobri que meu cavalo Tá passando um dia de tristeza Até o locutor Quando me vê Me perguntar por ela O meu esporte Só terá sentido Se eu tiver juntinho do lado dela Minha vaqueira não voltar Eu deixo de correr Foi pra correr atrás dela Porque na pista minha Melhor batisteira é ela E no meu quarto é a vaqueirinha mais bela Minha vaqueira não voltar Eu deixo de correr Foi pra correr atrás dela Porque na pista minha Melhor batisteira é ela E no meu quarto é a vaqueirinha mais bela Turma do Corrozeiro do Icó Em nome de Fajos Proficiador do Icó Pé do Arpés Pedreiros e Tornações Para o Beryl Ardô Para a Ketum Vieira Vou dar um abraço Para o meu parceiro Wimbosalos CDs, divulgações Velha da Verdunfos Com o pancadão Para o meu clube é mais amortaz Caeta do Bordinho Era isso que tu queria, pai? Então pega Eita rapaziada Que vaquejada é meu estilo de vida Eu não troco nada Faz um sucesso nesse passeio Chaminho em Vila Lourdes Do Paré de Tareia Esses estão do lado com vaqueiro Da safona toda hora do mundo Alô, play de rola, alô, alô, alô É show, papá Vagou quando criança do meu pai eu errei Para a lua e chicote Vaqueiro me consagrei Nascido meio do mal que nunca estudei Foi na festa de gados que fiz meu trono de rei Vaqueiro diferente, assim eu me tornei Vou ser um destemido, foi que eu me destaquei Meu cavalo alazão, meu parceiro fiel Ele é ensinado a trazer o troféu Vaqueiro eu nasci, vaqueiro eu morrei Vaquejada é meu esporte, puxa, boi, é meu prazer Vaqueiro eu nasci, vaqueiro eu morrei Vaquejada é meu esporte, puxa, boi, é meu prazer Vaquejada é meu esporte, puxa, boi, é meu prazer Vaquejada é meu esporte, meu estilo de vida Eu não troco nada Alô, meu ló Alô, meu ló de Ardel Viana Alô, Júnior Viana Vaqueiro sai desta gladiração É show papá Logo quando criança do meu pai eu errei Fora a lua, chicote, vaqueiro me consaquei Nasci no meio do mar e nunca estudei Foi na festa de gado que fiz meu trono de rei Vaqueiro diferente, assim eu me tornei Vou ser um destemido, foi que eu me destaquei Meu cavalo alazão, meu parceiro fiel Ele já é ensinado a trazer os troféu Vaqueiro eu nasci, vaqueiro eu morrei Vaquejada é meu esporte, puxa, boi, é meu prazer Vaqueiro eu nasci, vaqueiro eu morrei Vaquejada é meu esporte, puxa, boi, é meu prazer Vaquejada é meu esporte, puxa, boi, é meu prazer Vaquejada é meu esporte, puxa, boi, é meu prazer Vaquejada é meu esporte, puxa, boi, é meu prazer Isso aqui é a cara do meu amigo fofão Ele que vem representando a pintura E levando o som a todas as vaquejadas do Brasil Alô alemão, profeta das vaquejadas Alô, totação, aqui vai meu abraço Banda Paixão de Vaqueiro Ei, isso é banda Paixão de Vaqueiro e nós é 100% vaquejada Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada Se vaquejada for crime, me prenda na vaquejada Prenda meu cavalo e o batisteira também Aprenda meu caminhão e funcionário é mais de cem Nossa equipe é organizada e não dá pra brincadeira Se nós começa a quinta, só para segunda-feira Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Me prenda, seu polícia me prenda Seu criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda Seu criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Eu apoio a vaquejada, não abandono por nada Se vaquejada for crime, me prenda na vaquejada E prenda meu cavalo e o batisteira também Aprenda meu caminhão e funcionário é mais de cem Nossa equipe é organizada e não dá pra brincadeira Se nós começa a quinta, só para segunda-feira Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Nunca vi boi morrer de queda na areia Se vaquejada for crime, eu já tô indo pra cadeia Me prenda, seu polícia me prenda Seu criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda Seu criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda Seu criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Me prenda, seu polícia me prenda Seu criminoso, perigoso e tem mais crime na agenda Eita, vem, saiba os carnavales, vem a folha vaquear